Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Diante do desequilíbrio Senhor Jesus Diante do desequilíbrio psicológico em que nos vemos impõe sobre nós as Tuas abençoadas mãos. Acerena-nos o espírito conturbado. Realinha os nossos pensamentos. Restaura-nos a lucidez e o bom senso. Confere-nos o necessário discernimento. Não nos deixes anulados para o trabalho e para a vida. Que sejamos humildes para tomarmos os medicamentos que nos são prescritos e para nos submetermos à indispensável terapia. És o nosso divino médico. Pelo poder da fé curar-nos-ás por certo. Quantos emocionalmente não se refizeram a um simples toque teu? Toca-nos, Senhor, o espírito e devolve-nos a razão. Texto extraído do livro Preces e Orações Psicografia de Irmão José Pelo médium Carlos Baccelli Paz e Bem Paz e Bem Paz e Bem Oờ Kânt Paz e Bem Paz 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 Obrigado.